Olá, tudo bem meus filhos e filhas de fé, meu mutu axé, meu axé, meu mutubar, meu opachá, meu amém, enfim. Mais um papo de macumbeiro aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, deixe o seu like, compartilhe e venha ser membro do nosso canal. E assim vocês terão grandes novidades e ritos. Muito obrigado pela audiência enviada no Youtube, no TikTok, no Instagram e em todas as minhas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre sintomas, sintomas de olho gordo na tua vida e como quebrar esse olho gordo. Primeiramente, todos os dias somos vítimas desses tipos de problemas. E nesse papo de macumbeiro não poderia ficar de fora o olho gordo. Eita, café bom da gordo. Como dizia minha avó, o olho gordo, de uma certa forma, é o pior feitiço que se encontra hoje na atualidade. Aliás, vou ser muito bem claro, é o feitiço que sempre encontrou e sempre se titulou na atualidade, nas vidas remotas, nas vidas presentes. Espero que tenham gostado do vídeo de ontem, sobre o amor, né? Os laços. Observa-se que o nosso canal é um canal eclético, um canal de uma alta potência, poderosa. E esse quadro que eu trago para o canal do Youtube, que é o Papo de Macumbeiro, é um quadro que esclarece muitas dúvidas, até de pessoas leigas nesse sentido. Então, isso faz com que as pessoas comecem a observar, a se autoanalisar o que está acontecendo com ela. Eu sou um profissional, tarimbado na área espiritual. Com essa força de conhecimentos e a sabedoria que é me dada, ouro milá, e pelos meus orixás, e por toda a minha linha esquerda, com o portador da luz, que tem um carinho muito grande, e todas as forças santeiras, eu trago para você o poder de desconectar do que não preste na vida. Perceba-se que em cada Papo de Macumbeiro, a gente vai se integrando e vai se aprendendo. Então, fizemos um episódio, o primeiro episódio das nossas séries, agora ontem lancei um vídeo muito massa, que foi sobre o amor, as experiências, tudo, um vídeo bem trabalhado, você não sabe quanto é demorado fazer um vídeo desse. Um vídeo daquele que você viu ontem, sobre amor, não é menos de um dia ou dois, para a edição. Enfim, e tudo isso, quem faz, sou eu. Antigamente, eu tinha as pessoas que trabalhavam nessa linha, e eu não quero mais, porque eu prefiro fazer, porque eu faço do meu jeito, com carinho, com orgulho. Salientando, que você que ainda não foi atendido na plataforma, se conscientize que a demônia é muito grande. E não vá nas minhas redes sociais dizer que faz semanas, horas, dias, que não fala comigo, porque eu não quero atender. Não faça isso porque você está sendo hipócrita, demagogo. Então, assim, seja consciente e tenha compreensão. Lembrando que eu sou um para muitos. Eu sou um para muitos, gente. E o carinho que eu dou para um, eu dou para outro. O respeito que eu dou para um, eu dou para outro. Entendeu? Então, assim, vamos ter paciência, tá? Eu chego lá. O Iago Duran, ele é um médico que faz vídeos para esclarecimentos dos meus filhos, e de pessoas que também querem se autorresolver, se ajudar. Faço consultas, realizo consultas todos os dias. Temos um horário específico para as pessoas. Também realizamos acordos espirituais, pactos, realizamos ebóis, trabalhos, damos, eu dou curso, aulas. Além de ter pessoas que a gente dá o suporte. Lembrando que eu sou um para muitos. Então, abre essa compreensão. Não vá nas redes sociais. Ah, porque faz dias que eu não falo com você. Lembre-se que, e outra, os meus trabalhos, para que vocês entendam, fez o pagamento, é por ordem de recibo. Tem muita gente atrás que pagou. Então, eu tenho de cumprir os meus compromissos com os que pagaram. Então, a gente vai gradualmente. Você não quer que eu faça um coletivo, né? Eu pegue um trabalho só e coloque todo mundo, depois todo mundo tem o mesmo vídeo. Jamais eu faria uma coisa dessa. Seria um incabível. Seria um improvável. Fazer um trabalho que é individual, que eu cobro individual, e pegar e fazer para várias pessoas. Então, gente, hoje eu quero falar sobre sintomas. Nesse papo de macumbeiro, como você está com o olho gordo. E depois dos sintomas, como eu posso quebrar três ebóis simples, três quebras de demanda simples, eu vou ensinar para você. Existem vários. Três simples, mas poderosos. Então, vem comigo. Eita, café da gordo. Nesse papo de macumbeiro, eu quero dizer, um dos sintomas mais claros e evidentes em uma pessoa, quando ela está com o olho gordo, é quando ela acorda de mau humor. aquela dupla personalidade. Um dia você está sorrindo, um dia você está chorando. Isso é um sintoma de olho gordo. Você não dorme bem, tem pesadelos, sonhos horríveis, sonhos com mortes, famílias sendo mortas, sonhos com água suja, águas limpas, sonho com ratos, com cobras. Isso também é um sintoma de olho gordo. Outro sintoma de olho gordo é você não ter ânimo. A pessoa acorda e não tem ânimo para nada. Ela não tem ânimo de andar, ela não tem ânimo de dar um abraço, ela não tem ânimo de sorrir. Esse também é um sintoma de olho gordo. Outro sintoma de olho gordo é as dores do pelo corpo. Você procura um médico, o médico faz todo o diagnóstico. Você não está com Covid, você não está com dengue, você não tem estoporose, astrose, não tem nada. Diagnóstico diz que você não tem nada. Esse também é um dos sintomas que o olho gordo te apresenta. Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre sintomas da inveja. O olho gordo, ele é terrível. Você comprou um carro, cuidado, faça um beijamento. Você comprou uma casa, cuidado. Vendeu uma casa de herdeiro, ah, cuidado, viu? O olho gordo pode estar aí. Ah, quem é os herdeiros? Minha avó dizia que o coração do homem é terra que ninguém anda. Todo mundo é desconhecido. Aprenda isso. Confie num espiritualista que você pode estar contando as suas intimidades ou até os seus problemas. Confie num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta. Confie em pessoas desse jeito, que são profissionais. Eu sou um profissional. Nesse papo de macumbeiro, eu quero dizer pra você que eu trabalho com isso com muito carinho. E é por isso que eu trago hoje, nesse dia, os sintomas de quem tem olho gordo. E como bloquear alguns desses sintomas. Você acordou de mau humor? Ontem você estava sorrindo, hoje você está chorando. Outro sintoma, você está com o marido hoje, amanhã você perde ele. Outro dia ele volta, você perde ele. Outro dia você volta, você perde ele. Outro sintoma de olho gordo. Esses sintomas, você tem de controlar. É como um diabete. O diabete que ele controla com insulina, ou com medicamentos, ou diminui o açúcar. Se eu colocar muito açúcar no café, o diabete pode subir. Se eu comer muito arroz, o arroz ele produz açúcar dentro de mim. Isso é gerado. E isso é diagnosticado dentro dos padrões medicinais. Se eu sou hipertenso, eu não sou. E como muito sal, também é outro sintoma. Baixo sal. Então, nesse papo de macumbeiro, eu quero dizer para você. Olha, gente. Muito cuidado. Muito cuidado com o olho gordo. Muito cuidado com o olho gordo. O olho gordo é uma das coisas piores, terríveis, que você pode encontrar na sua vida. Muita cautela. Muito cuidado. Comprou um carro? Muito cuidado. Comprou uma casa? Muito cuidado. É casa de herdeiro? Muito cuidado. O olho gordo está em menos que você espera. O olho gordo está do seu lado. O olho gordo como no seu prato. O olho gordo é um vizinho. O olho gordo está na sua casa. O olho gordo é o seu sangue. Isso é o olho gordo. A verdade tem que ser dita. Quando tiver algo para falar, quando tiver algo para resolver, quando tiver um processo para resolver, cale sua boca, fale menos e escute mais. Então, como todos já descobriram quais são os pequenos e rápidos sintomas de olho gordo, vamos agora para três técnicas. Mas, antes disso, você do YouTube, muito obrigado pela audiência. E nesse papo de macumbeiro, fique livre, se solte, para a espiritualidade. Hoje é segunda-feira, meu mutubado ia de axé. Então, Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Saravaiju. Saravá. Salvei as almas, hoje é dia das almas, hoje é dia de Omulum, hoje é dia de todas as energias. Mas eu quero salientar que todos os dias, independente se segunda-feira ou terça, tem seus orixás de cada religião. Lembrando que cada dia você pode fazer qualquer trabalho para qualquer orixá, porque qualquer orixá vai te atender em qualquer horário, em qualquer momento. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu uso muito para quebrar demandas e ensino para os meus filhos de fé, vela. O poder da vela é muito grande. A vela, ela representa os elementos do fogo, água e terra e mar. De uma certa forma, ela é um pentagrama. Então, você pega uma vela e começa a passar na mão. Assim, ó. Fecha os olhos e diga que todo o olho gorro, toda a inveja sobre a minha vida seja quebrado agora, seja destruído agora. Então, você começa a pedir, de uma certa forma, proteção naquela vela. E essa vela, ela não pode ser de cor. Ela não pode ser preta, ela não pode ser vermelha, ela não pode ser encarnada, ela não pode ser burra como foge. Ela tem que ser uma vela neutra, ela tem que ser uma vela branca. Por quê? Porque ela é neutra, ela está vazia. Então, ó. As duas mãos, ó. 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 E neste... E aí, você vai... Pedindo para que o universo comece a conectar nessa vela. Dessa forma, você fecha os olhos e faz a oração do teu agrado, da tua religião, da tua crença. Faz a oração. Começa a aclamar aos teus deuses, a tua força e começa com essa mão. Tá? Uma forma de estar conectando a sua energia. Da forma que você está fazendo, você está trazendo a sua energia para a vela. Fez isso, ó. Vai para o punho. No punho segurou com os quatro dedos, mão direita e o polegar. Ó. Preste atenção. Quando eu rodei, vim para cá para o punho. Daqui eu pego, ó. 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 Preste atenção. Ó. Mão esquerda vai. Quando ela chegar aqui, nessa liga do punho, com esses quatro dedos que eu tenho, ó. Esses quatro dedos e o polegar, eu pego, ó. Aí, ó. Ok? Começa assim, a limpeza. Aí, dá um beijo. Teste, coração. Aí, começa. Aí, com essa mão, ó. De novo, ó. Do punho. Não daqui. Isso aqui não tem nada. A mão não tem energia. A mão tem toque. Aí, ó. Coisa que você não sabia, né? Metia pela mão, né? Então, aprenda. Passou pelo corpo, pelas pernas. Não precisa ir para o pé. O pé, ele é para pisar. Não tem energia, negatividade. Porque o pé centra. Coisa que você não sabia. Vem apenas, tá? É mais pelas linhas corporais, onde tem juntas. na testa, na cabeça, no pescoço. Passou? De novo, ó. O que vier gostando desse vídeo, tá? Compartilhe aí, gente. Deixa o seu like e vamos embora. Vamos que vamos. Vou tomar um gole de café. Até aqui, um pãozinho. Aí, aqui, ó. Pegou aqui, ó. Ó. Quebra em três pedaços. Um. Dois. Três. Tá vendo isso aqui? Você vai jogar fora. Você vai colocar num saco preto. E jogar bem longe da sua casa. Entendido? Aqui é a sua energia negativa que enviaram. O olho gordo que te enviaram. Faça isso, pelo menos, duas ou três vezes por semana. Primeiro, né? Primeiro é bol simples. Existem vários. Mas que é muito eficiente. O segundo é bol, é conhecido como a limpeza poderosa. O limão. O limão, ele tanto serve para separar, unir. O limão é uma uma fruta cítrica. por ela ser uma fruta uma fruta muito cítrica, ela tem o poder de regenerar. Várias comidas usam raspa de limão. Comidas com limão. Pateios de limão. Enfim, sorvetes, enfim. Mas o limão, além de fazer comidas, ser uma fruta, ela tem um poder muito, milagroso, numa quebra de magia. Imagine você acordando com todos esses sintomas e você não tendo solução. O limão, ele vai imaginar, o limão vai de uma forma maravilhosa quebrar toda essa magia. Como assim, mexe? Pega-se três, entra na linha ímpar. Tá? Você vai pegar esses três limões, vai começar daqui, ó. E vai passar em todo o teu corpo. Isso você tem de estar sem roupa. No seu banheiro, é claro. No seu quarto, enfim. Três limões. Vai passar em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Cabeça. Parte íntimas. Tá? Passa na mão. Aqui você pode passar na mão. Não a vela. A vela é pra juntas. Mas a vela também, o poder da vela é muito poderoso. Uma simples vela, com um simples pato que eu fiz na primeira ocasião, é poderosa. Só a vela já faz. Aliás, todos esses três tópicos que eu estou ensinando a você, eles eliminam. Então, passa o limão sobre o teu corpo, sobre a cabeça, sobre o ombro, sobre as pernas. E você, depois de passar sem roupa, veste a roupa, aí você vai pegar esse limão e vai pegar uma faca, uma faca de mesa, tá? Uma faca de mesa. E vai fazer uma cruzinha no limão, tá? Você vai fazer uma cruzinha no limão, tá? Essa cruz é simplesmente a abertura pra que você possa, de uma certa forma, eliminar suas energias nocivas. Pega três limões, tá? E vai, no momento que você for passando no corpo, você vai fazendo a sua reza, de sua preferência, de sua religião, da sua etnia. e você vai fazendo. Porque isso não é uma limpeza, isso é algo mais do que uma limpeza. Isso é, isso é vida, isso é um milagre, tá? É um milagre. Como oração é um milagre, como fazer orações à noite, à madrugada, isso aqui também é um milagre. Nós abrimos dessa forma em quatro pedaços. Quatro, nós entramos no par. Por que par? Porque o limão trabalha numa santeria, numa ideologia de par, mas a quantidade é ímpar, tá? Essa é a nossa força espiritual. Eu tenho de ter sal. Posso usar sal grosso, posso usar sal fino. Fica ao teu critério. Tanto o fino como o grosso vai fazer a mesma função. Coloquei o sal fino, que eu gosto muito de usar mais o fino. Porque para infiltração dentro dos limões, ele se torna mais eficiente. Lembrando que o sal grosso tem um poder maior. Mas se eu estou usando aqui, uma observação, o sal fino. Fez tudo isso, olha gente, você fez um ebal. Olha que ebal maravilhoso. Três limãos, eles foram passados no seu corpo, tá? Eles foram passados no seu corpo, esses três limãos. E ali você foi fazendo seus pedidos e dessa forma você usou tanto sal grosso, pode ser qualquer sal grosso, qualquer sal fino, sal misturado com sei o que, com alho, sal com alho, sal cristalizado, sal grosso, sal fino, não importa o teu sal que tu tem agora. Mas é necessário você ter três limões, é necessário que você faça passo a passo, ter a roupa em um ambiente fechado, só você e o universo e você passar com muita fé. A fé é o firme e o fundamento das coisas que você não vê mais espera. coloca o sal e isso aqui vai ficar debaixo da sua cama por sete dias. E o que ocorre, mestre, pai, baborixá, senteiro Iago Durã, nesses sete dias que esses limões estiverem debaixo da sua cama, ele vai absorver toda a energia negativa que enviaram, que é justamente entre os sintomas mal humorado, depressão, humor, mutação de humor, dores no corpo, dores nos olhos, falta de ânimo. Esse limão, depois que você passar, toda a sua mazala vai para ele. Do mesmo jeito foi a primeira vela e quando você faz isso e coloca debaixo da cama, então durante a noite você não vai ter mais pesadelo, você não vai ter mais mudança de humor e as coisas vão começar a fluir, porque o olho gordo não vai ter mais como penetrar em você e vou mais. isso que eu estou ensinando, essas técnicas, ela tem o poder de quebrar bruxarias, trabalhos feitos na mais alta negra e você com simples atos de energia derrotar o seu inimigo. Faça como eu ensinei. e antes de colocar debaixo da cama, peço que acenda-se uma vela para o teu anjo de guarda, coloque-se um copo com água. Do lado da sua cama, se tiver um criado mudo, coloque um copo com água. Essa vela acende no pires branco, ele tem que ser branco porque ele tem que ser neutro. Acende a vela, reza o Pai Nosso, uma Ave Maria e um Santo Anjo do Senhor. Dessa forma, quando a vela terminar, você coloca os limões debaixo de sua cama que você dorme. Vamos para o terceiro milagre. Como eu posso tirar também todos esses olhos gordos? Uma coisa muito simples que é usada na carne, que é usada no feijão, que é usada no feijão, nos frangos, nos alimentos e dá um sabor terrível. maravilhoso, inexplicável, o alho. De preferência com casca. Esse alho, ele tem um poder de potencializar e de neutralizar qualquer olho gordo. Eu não preciso fazer nada nesse alho. É simplesmente andar com ele no meu bolso. Se eu não puder andar com ele no meu bolso, eu ando com ele na minha bolsa, se eu for mulher, ou na minha calça. Fique com um dente de alho por sete dias e veja o resultado que nenhum feitiço, nenhum olho gordo, nenhuma magia. Magias terríveis com animais abatidos e muito mais. Um alho, ele é suficiente para não deixar. Sabe aquela armadura que o policial usa quando ele vai para um ataque, para uma guerra, que alguém dá um tiro e a bala toca e não atravessa o seu peitoral porque ele está com a armadura? É o alho. O alho é uma das armaduras mais poderosas que a magia, que a santeria trouxe para nós. Que o candomblé e todas as energias da Umbanda Sagrada e da linha Afro e das linhas antigas e dos nossos antepassados trouxe para nós. O alho é capaz de neutralizar qualquer energia negativa. Então, se você tem sintomas espirituais, sintomas espirituais de, vou deixar aqui, magia negras, olho gordo e muito mais, aqui está, três tópicos nesse papo de macumbeiro. Eu acredito que vocês gostaram. Lembre-se, a inveja está onde você menos espera. não deixe a inveja tocar em você. A inveja e você pergunta muito, já vi, escutei muitas das vezes as pessoas dizer, ô mestre, eu não tenho nada, eu moro num barraco, eu não tenho carro, eu não tenho um caja, não, não é a condição, eu ia falar espanhol, desculpe, não é a condição financeira, não é a tua boniteza exterior, teus olhos verdes, ou azuis, ou castanhos pretos, não é teu cabelo longo, não é tua careca, não é tua barriga saliente, não é teu glútero, que vai chamar a atenção, você pode ser um bagaçado, você pode ser uma pessoa que se acha bagaçado, porque não existe ninguém bagaçado, pode ser uma pessoa que não tem nem um chinelo, mas chama a atenção, a inveja está dentro de onde você menos espera, então, se você no começo do vídeo escutou de mim os sintomas de quem é vítima de olho gordo e também assistiu durante este vídeo esse papo de macumbeiro com o mestre algo, como neutralizar com três pequenas técnicas, pode ter certeza a sua vida vai mudar, meu atché e até o próximo vídeo. com o papo de macumbeiro. Até mais! ehehehe 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 ehehe ehehe Obrigado.